Este é o projeto Mokashin no anime. Praça da Concórdia em Paris, nome atribuído a película de número 14, 14ª película dentro da lista de exibições do Cassino Fluminense em 1897, mostrado no Jornal da Gazeta de Petrópolis nas edições 1 e 6 do mês de maio. Sobre este não foram encontradas informações ou referências desta com Vitor de Maio fora do anúncio da Gazeta de Petrópolis, isto é, este anúncio é a única evidência desta película. Novamente propomos uma observação direta, onde o próprio nome da película entrega a sua suposta nacionalidade. Com isso, a proposta, como o nome da película diz, seriam imagens da Praça da Concórdia em Paris. Vitor de Maio teria ido à França, Paris, para gravar esta cena, ou outras películas, na Itália, na França, para assim trazer ao Brasil e exibi-las? Claramente isso não faz sentido algum, isso é muito nítido. Direcionados para possíveis semelhanças, vemos um curta, cujo nome seria Place de la Concorde, Obelisk e Fontes. Esta seria uma película dos irmãos Limière, das quais possuem sequências, claro. esta em questão possui a marcação de número 693 de 1897, onde mostra o tráfico de pedestres e táxis e carroças na praça. O problema aqui é que estas películas propostas dos irmãos Limière, onde mostram cenas da Praça da Concórdia, foram exibidas oficialmente em novembro de 1897. logo comparando, temos Vitor de Maio exibindo estas películas no mês de maio de 1897, então os irmãos Limière em novembro e Vitor de Maio no mês de maio. Com isto, as datas não batem, mas estudos sugerem que estas películas dos irmãos Limière teriam sido gravadas em 1896 e sim sendo exibidas no ano seguinte. Então Vitor de Maio poderia ter sido sim possível tê-las aí exibidas? Alguns indicativos propõem que há sim esta hipótese. E para completar essas observações, existe outra película de 1897 com o título parecido, Place de la Concorde, com direção de William Kennedy e da produtora Bridges Mutascope e Bibriograph. Então, existem diversas películas curtas das quais se fazem referências ou semelhanças entre as exibições de Vitor de Maio, não somente desta película, como também de outras que vemos trazendo aqui no Mukashi no anime. Então, esta película que proposta tem diversas semelhanças, tanto quanto películas produzidas, feitas por William Kennedy, da qual trabalhava com Thomas Alva Edison e também as películas dos irmãos Limière. Também, claro, como podemos ter citado aqui no Mukashi no anime, tendo respingos também ali em Georges Melles. O que é isso? Mas, voltando ao foco, as observações, como já citamos aqui também, de Alex Vianney e Adhemar Gonzaga, onde Vitório de Maio ou Vítor de Maio teria alterado os títulos originais dos filmes para português, assim atraindo o pessoal ali de Petrópolis. E, vamos trazer mais vídeos na sequência. Estamos seguindo a sequência proposta pela Gazeta de Petrópolis. Pode sair um vídeo antes ou um vídeo depois. Mas, estamos ali dentro dessas margens das 22 películas, tá bom? Este foi o vídeo de hoje e até logo. Tchau.